e salve salve família firmeza mais um vídeozão aqui no motovlog Brasil para iniciar mais um vídeozão pancada para vocês tô aqui com um ornetão carburado da cor laranja mano é essa cor essa ornete aqui carburado mano a versão é chave demais né tem um carburado que top ó e ela tá com um escapezão solcando tá com um elemento de rabeta mil graus vou tirar esse elemento de rabeta hoje vou colocar a rabeta original nela tá em joelhos ele ser rabetinha assim vou ver também só coloca o escape original mas o escape original não colocar não deixar só com a rabetinha original e o escapezão solcano né então carburado chavosa em família você tá doido galera inscrito aí mano acabou trolando na xj6 tirou a frente dela e tirou a rabeta e que não chegar aqui em casa da oficina vou mostrar para vocês como ficou a xj6 mas tá de boa tá só fez só tirar a garradeira que não mexeu na pintura que a xj6 tá zerada em tá muito zera mano se você for novo aqui no canal se inscreva tá deixa o like no vídeo vem fazer parte do canal mais diferenciado do youtube tá e deixa também o comentário no vídeo que você gostou desse vídeo tá e vamos botar aqui a meta de 920 likes nesse vídeo em 920 likes é a metinha de like nesse vídeo tá mano não se esqueça de escrever no canal que é mais importante né toma aí rumo a 75 mil inscritos aqui no vídeo de encontro com a ajuda de todos vocês o cortão de rio do netão o cortão de gira em concorda aqui na oficina ou tá fazendo a troca das peças do ronetão velho tornei da chave demais ou para o netão que perdeu a oficina com ligar aqui o pisco-alerta ligar também o farol um xenozão chave a atenção no ronetão carburado que chave para isso eu venho daqui um dia tá saindo aqui no vídeo aí tá o grande racha xj6 verso ronet carburado tá espera aí tô programando esse racha em família meu irmão é correr com minha xj6 eu vou comer o neta vai ser duas motos minha verso vai ser o que vem xj6 verso ronet tava seu grande racha aí talvez na outra semana aí mano sai o vídeo tá grande raja xj6 verso ronet carburado em qual você acha que ganha faça suas apostas aí eu vou tô passando na minha jornada minha jornada tá tô apostando na minha jornada mas minha xj6 mano ela é muito top em anda demais eu coloquei 229 na xj6 em ela limitando bater 230 em xj6 está muito forte vamos colocar aqui a moto na oficina pronto a moto aqui na oficina vamos esperar o passeio mas fazer a troca da rabeta velho minhas peças da minha moto é assim mano bom isso eu troco aqui na oficina para ser o marco guardado nesse armário ali ó só vim aqui trocar tá de bodega não precisa trocando a peça levando para casa para tomando espaço né vou fazer alguma modificação aqui não é tão já já eu vou tirar também esse slide para dar uma diferenciada mas não é tão galerinha massa da atenção como ficou ornetão tirei o slidezinho dela tá com já dizem só aqui no motor atenção coloquei a plaquinha mil grau tirei a plaquinha mil grau coloquei a rabetinha original só como ficou ornetão ficou chave deixei o caninho de escapamento solcando cara muito falo já pinta a cor da ornete carburada muda a cor da roda preta galera agora não é tão carburado é só assenta com a roda preta cara se eu pintar roda de azul dourada ficar muito estranho tá agora então só assenta com a roda preta mesmo né tão assim carburada só assenta na cor preta vamos fazer o que você vai fazer o seguinte vou sair aqui na oficina vou lá em casa vou pegar na xj6 eu vou mostrar vocês como é que tava é que o dia tá muito corrido hoje tá muito horrível mesmo família minha cb1000 não vendia ainda tá hoje pegando opinião de vocês aí vocês que é se você tá vendo a cb1000 daquele jeito né deixa o comentário no vídeo mas o meu certeiro vai ser vendido tá vou ver se eu venho a cb1000 e talvez aí nessa semana eu faço o vídeo aí testando alguma moto vai ser para o canal tô indo de olho na kawasaki z800 em uma transalp em uma red e tô de olho nessas motos assim uma cbr 1000 rr uma cbr6 então eu não sei que foguetão vou comprar tá vou fazer o vídeo também na loja comprar uma nova moto tá então fica ligado no canal aí e só sai vídeo top no canal todo dia tem vídeo meio-dia e tem vídeo sete horas da noite tá pode vir no horário no canal aí e todos os dias tem vídeo pra você só cortando giro berra filha berra filha vou colar em casa família já já eu volto pra você já vou mostrar pra vocês como ficou o xj6 que o inscrito lá fez a trolai mas ficou chave mais xj6 hein simbora família vou mostrar pra vocês agora como ficou a xj6 que o gs game trolou minha xj6 tirou a frente dela e tirou também a traseira né olha só o xj não ficou defenado ficou igual um bodizão tá aqui do jeito pro grau hein é do jeito que vocês gostam nem vou muito essa moto assim hoje falou que vai ficar um dia com a moto assim então tá de boa pegou a frente da minha xj6 escondeu velho ali eu tenho que colocar a frente e escondeu a frente olha só mano a xj6 tá com esse cabezão só o cano cromado olha só isso que xj6 top vamos dar um rolezinho assim com ela também tá ligado né se ver a temperatura assim mano já era em é fuga então você pega a moto se embora daquele razão chave na quebrada só o cano que fala em berra filha a lambada ou para estar de barro aqui não pode vacilar não nossa na moto tá limpinha vai pegar várias poeira na moto que vão entrar aqui pela favela do rato molhado aqui a favela do rato molhado família que é no couro come só cortando giro colisão de xj6 depenada na favela do rato molhado os vizinhos falam aí a tudo que a moto roubada aqui olha a moto depenada na quebrada fala louco moto roubada roubada o que pra nós trabalhamos conquistando o foguetão só cortando giro vai deixando um like no vídeo e tá se for novo no canal se inscrevendo e vai fazer parte do canal mais diferenciado do youtube tá todo dia saber vídeo no canal família é uma novinha choque é o xj1 bodão em chama que chama no controle do xj1 chave em a rua novinha na rua na rua na rua na rua uma correria grande em uma correria grande pegar mais quiser ali para ganhar um parceiro marco fazer revisão deixar lá tem que fazer uma visita ali na casa da minha mãe ainda um dia que eu fui lá fazer visitar ela então vamos lá ver a mamãe só melodia que eu achei que ela tá acesa só melodia só melodia uma hora depois duas horas depois três horas depois a família mudando todos os planos agora tava aqui em casa quem tava misturando aqui meu avô família para quem não sabe eu vou comprar essa moto aqui é o zero quilômetro uma bmw rm200 ele comprou essa moda que tá com quatro mil quilômetros rodado mano é o seguinte eu tive uma brilhante ideia aqui falei vou troar meu avô vou pintar a moto dele sem ele saber eu pintar a roda dessa moto aqui de verde mano e vou deixar essa moto só o cano tem que correr quanto tempo que falou foi na farmácia aí daqui a uns 10 minutos ele chega aqui mas então tem que correr quanto tempo eu vou fazer o marco logo pintar essa moto deixa essa moto que só o cano e família vamos correr na oficina do marco vamos correr contra o tempo galera foi o tempo tá curto em o tempo tá curto patrolar meu avô eu tenho que tá muito curto na frente mulher vem na moto vindo atravessando uma bombada e se é doida coloque na oficina vamos ver que não consegue entender essa moto aqui tô sentindo uma coisa que tem tinta ainda que eu pintei uma moto de um inscrito uma outra vez velho tô sentindo tá mesmo a família deu ruim eu tenho que tirar moto aqui a bolsa tá na pasta tá bom que não sei a bolsa aí deu ruim mano deu ruim fazer ruim aí meu avô vou ter que parar no hospital eu não acredito que deu nisso velho deu ruim foi me deu a ruim a bolsa e carregou meu avô para o hospital mano a modem da troia que demorou demais eu peguei essa moto do meu avô que era de 40 velho cheguei na oficina do passeio marco pode montar a roda dessa moto e foi uns 40 minutos para desmontar a roda montar de novo meu avô me ligou preocupado o ilha cadê minha moto que aconteceu com minha mãe falei eu vou eu peguei essa moto para vir aqui dá um rolê na rua correndo ela acabou caindo aqui no passeio marco vai dar para você vir aqui no passeio marco eu vou vir aqui no passeio marco vou lá ver o que aconteceu com essa moto não chegou aqui mano que meu avô viu minha moto só o cano eu cortando um giro velho e botei óleo eu botei óleo descavamento da moto é só o cano e comecei a cortar a giro a moto começou a fumar na frente do meu avô que nem viu a roda verde mano meu avô entrou em choque o velho acabou desmaiando aí saiu velho desmaiou velho mano parei de filmar na hora da galera acabei perdendo o pedaço do vídeo da que não deu como filmar reação joguei a caminhão lá socorro correio ligando para a ambulância socorrer meu avô chamando vovô uma boa brincadeira mano não sei que acredito nisso não é o velho acabou desmaiando velho velho não aguentou ver não mano a moto assim trolada não o velho desmaiou velho nossa mano eu tô com medo de uma vou falecer esse trem choque não era um defeito isso mas não pensei nas consequências tá ligado mano atenção aconteceu com a moto aí deixei só o cano o escapamento colocou nessa moto velho entrei a roda na moto do velho de verde o velho acabou desmaiando foi parar no hospital agora que não cortei o que eu tô correndo para o hospital para ver ele velho tem que passar a noite no hospital lá mano que foi tenso e não foi muito tenso mesmo quando o velho viu a reação na moto vai ficou assim ó caiu o povo segura segura o parceiro marco segurou ele já estava perto dele segurou calma 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 eu corri lá eu liguei para a ambulância na ambulância com 10 minutos não foi 10 minutos foi de 6 minutos para 7 minutos chegou a ambulância vai ser doido carregou o velho desmaiado para o hospital velho vou vir aqui para o hospital ver como ele tava tem que ver como é que o velho tá aqui mano eu vim para o hospital aqui vou entrar no hospital e você tem alguma notícia dele aqui nossa agora a família vir tudo para cima de mim agora me acusando velho foi tenso mano foi tenso mesmo foi tenso eu vim aqui no hospital é vamos ver o que aconteceu com o meu avô aqui mano pelo amor de deus vou entrar aqui no hospital mano não pode filmar aqui dentro não tá velho uma hora depois galera o parceiro marco conseguiu tirar o escapamento da moto agora o que ele falou que ele falou aqui é o seguinte como foi tinta base d'água só jogar gasolina aqui na roda que sai toda a pintura tá o ruim mano nós pintou até em ração da moto então você quer um trabalhozinho só já passei na coloca você jogar gasolina e bater um jato de água bem forte que sai toda a pintura verde da moto cara mano fui lá hospital entrei e falou o meu avô acordado da lá toma descansando da tomando soro velho falou que foi só abaixou a pressão e foi desmaiou e falou que graças a Deus está bem mano eu fiquei feliz que ele falou seu avô tá bem foi só um susto que ele tomou